Nós já vamos começar conversando com as professoras. Ana Luísa, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo jóia. Vera, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Bom, falar em FEMO. FEMO, aqui na nossa região, é algo ainda muito novo, nós podemos dizer assim, né? O que é essa ideia? Vocês vão trazer aí, é um dia de campo, é uma palestra, como que vai ser esse evento? Na verdade, o início da nossa decisão de trabalhar com FEMO começou com um projeto Proeste, do MEC, que é um projeto muito maior, que é um projeto de Silvio Pastoril, incluindo FEMO. Então, esse projeto tem o apoio do MEC, tem o apoio da Prefeitura Municipal de Jatai também, e a ideia foi da professora Ana Luísa. Porque os produtores, principalmente os pequenos produtores, eles precisam muito de um respaldo tecnológico para o fornecimento de comida, de alimento de boa qualidade no período da seca. E o FEMO, ele se presta a essa função. Então, o grande produtor, ele pode usar, mas o FEMO é uma alternativa excelente para o pequeno produtor, principalmente. E como é que foi essa ideia, Ana Luísa? A gente sempre viu aqui na região uma grande dependência da silagem, que é um excelente volumoso, mas que você requer muita técnica e, às vezes, muito dinheiro para você ter um alimento de qualidade. A gente sabe que com a silagem, qualquer erro, você pode perder o material todo. Ou até ter prejuízos severos lá na alimentação, intoxicando os animais. Exatamente. A gente quer um processo de fermentação da silagem e o do FEMO é um processo de desidratação. Então, vamos assim, é mais simples. Tem toda uma tecnologia envolvida que tem que ser respeitada. Mas é mais simples. Então, a gente não tem o hábito de ter esse tipo de volumoso aqui na região. Mas temos plena possibilidade de conseguir fazê-lo. Então, a gente está trazendo, nesse projeto grande que a gente está querendo implantar aqui na região, uma alternativa a mais para o produtor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que talvez pode ser uma pergunta boba, mas aí eu quero saber. Quando se fala de volumoso, pelo menos eu penso lá na alimentação bovina. E o FEMO, a gente enxerga muito aquele fardo pendurado para os cavalos nas baias comerem. E aí, ele é para cavalo ou é para bois? Ou para os dois? Outra grande vantagem do FEMO é que ele é para os dois. Então, ele serve muito bem a todas as categorias de bovinos. E serve muito bem para equinos, serve muito bem para ovinos, caprinos. Ele é um alimento muito versátil. Ele pode ser usado... Ele é um arroz com feijão? Pode vir a ser. A gente quer que ele venha a ser. E estamos trazendo essa tecnologia para mostrar. Agora, nós sabemos que lá na silagem de milho, já existem alguns híbridos desenvolvidos, especialmente para ter um teor de proteína. Enfim, vem ali todo o momento certo de fazer o corte, o tamanho. Enfim, tem toda, como vocês falaram, toda uma tecnologia em cima do processo. Até começando lá na semente escolhida, no híbrido escolhido. Para o FEMO, eu tenho um capim específico, uma forrageira X e não serve outra? Ou tem outras que já estão aí que podem servir para o FEMO? Na verdade, o que se busca em termos de espécie ou cultivar de capim para a produção de FEMO, são aquelas cultivares que tem o como fino, que o produtor chama de talo, né? O talo fino. Por quê? Tipo aquela... a gente tem aí o mais... que às vezes brinca lá, que é aquela grama de derrubar velho e tudo. Aquela dali, então... São os síndodons, eles têm o costicroso, o tifton, o gigues, né? Todos esses estão nessa categoria adequada. E que já são bem conhecidos do produtor. Exatamente. Várias propriedades aqui em Jatá e utilizam essas forrageiras. E as braquiárias? Tem alguma que serve? Sim, preferencialmente as de menor porte, como a humidícula, a decúmbens. Essas também são adequadas para o FEMO? Podem ser utilizadas. Não são as melhores espécies, né? Mas elas podem ser utilizadas sem problema. O produtor, ele pode usar o que ele tiver na propriedade. O que nós não recomendamos são as espécies de como muito grosso, como o Mombassa, o Tanzânia, o Capim Elefante. Esses não são recomendados porque a velocidade de desidratação do como é muito longa. Então pode acontecer de fermentar. O que não é a recomendação. Exatamente, perde o valor nutricional. Tá, e lá na produção da silagem, depois que colheu, vem aquele processo todinho de compactação, de ter aquele cuidado da airação, de vedar muito bem, né? O cuidado até para não aparecer um rato e roer aquela lona, que depois também é outro problema. na hora de ir retirando aquilo ali. E a gente tem aquela visualização do FEMO exposto. O FEMO, ele pode ficar exposto? Ele deve ficar exposto? Como é que fica essa armazenagem? É, na verdade, assim, o ideal é que os fardos sejam armazenados num galpão bem arejado. Mas se o produtor não tiver condições de armazenar esses fardos num galpão, ele pode cobrir com uma lona, amontoar e cobrir com uma lona. O que ele não pode é embalar todos os fardos, evitando a troca gasosa. Porque essa troca gasosa, ela é necessária. E quando ela é impedida, pode acontecer de ter uma combustão espontânea ou mofar o FEMO. Porque o FEMO... Aí esse mofo já é um fungo. Exatamente. Aí ele já pode ser prejudicial. Prejudicial. Aí a nutrição fica bem comprometida. Então vamos imaginar assim, numa visão bem simples, imagine uma pilha assim de FEMO, essa lona caída aqui, ela vem até o meio ali, seria isso? Só uma lona caída. Exatamente. Não indo até o embaixo. Não embalando cuidadosamente, não é? Só evitar... Pra aquela umidade não ficar. Se molhar ali na lateral, pode molhar. Não vai ter, se for uma situação, ou não pode estar tendo esse contato com a água. Na verdade, assim, o FEMO, quando ele é enfardado mecanicamente, ele é bem compactado. Então a penetração... Essa água não vai conseguir entrar tão facilmente ali, só de respingar. Mas se ele for feito de jeito mais artesanal, aí a compactação já não é tão firme, e aí a água pode ser um problema. Então vamos falar dessa compactação aí, dessa colheita, porque isso aí também é outra preocupação. Porque lá na silagem, a gente já sabe até de algumas empresas especializadas ali em fazer o corte, porque aí o produtor, às vezes, ele não faz a aquisição da máquina. Mas ele já aloca, ele já tem aquele pessoal terceirizado, que vem, colhe, pronto. Vamos pensar no pequeno produtor agora. Aquele que não está assim tão tecnificado, ele não tem o trator, ele pega o trator com o vizinho e tudo. Enfim, como é que é feita essa colheita do FEMO, esse corte? Ele tem máquina específica, ele pode ser, como você falou, embalagem artesanal. Como é que funciona isso? Então, o feno, outra coisa boa do feno, é que ele serve para uma gama muito grande de produção. Pequeno, que vai cortar manualmente com uma roçadeira costal e fazer a secagem do material com um garfo, um garfo desses normais que a gente tem na fazenda, ou um grande produtor que vai ter todos os implementos, que vai fazer isso automaticamente. Mecanizado mesmo. Mecanizado do corte ao fardo pronto. Quanto tempo, por exemplo, na hora que eu faço o corte do feno, ele vai ficar ali aberto, exposto? Vamos imaginar aqui na situação mais artesanal. Eu estou aqui sem nenhuma tecnologia. E ele precisa ficar algum tempo ali aberto, ou eu já posso ir colhendo e embalando? Como é que fica? Não, na verdade, assim, quando você vai cortar o capim, que você corta o capim quando ele atinge a altura de colheita normal, como se ele fosse ser pastejado. Correto. Então ele vai ter em torno de 20% de matéria seca. Você tem que levar essa matéria seca até 85%. Então ele vai ter 15% de umidade, que é o que teria o grão normal. Só que aí o capim você vai cortar e você vai revirar. Quanto maior o número de viragens que você fizer, mais rápida vai ser a desidratação. Pois é, mas aí eu preciso levá-lo lá para um terreiro, como nos cafezais, ou eu posso deixar lá mesmo onde foi cortado? E depois que ele já fez essa desidratação, fazer o enfardamento? Você pode deixar no campo mesmo. Assim, o que a gente recomenda é chover a noite inteira. Aí você não vai cortar o capim no dia seguinte de manhã. Esperar o solo secar um pouco. Mas aí você deixa ele espalhado na área mesmo e vai fazendo as viragens na própria área. Vamos pensar aí, trazer para uma colheita de soja. Eu não vou dessecar se eu tenho ali uma previsão de chuva intensa. Então se eu estou naquela semana de muita chuva, também não vou fazer o corte do capim. Exato. De preferência, buscar nos sites de meteorologia uma janela de 72 horas. Porque um capim, ele pode, se ele tiver num dia com menos de 60% de umidade relativa do ar, ele vai secar no prazo de 10 horas aproximadamente. Então quer dizer, aquelas 72 horas são suficientes para eu ter o meu feno pronto. Cortar e terminar. Exatamente. Que bacana. Então é bem, vamos colocar assim, bem tranquilo de ser produzido. Não é uma tecnologia difícil. É isso que a gente quer demonstrar. Não é uma tecnologia complicada. Ela pode ser implementada em grande e pequena escala. Mas você precisa conhecer esses detalhes. Então conhecendo isso é fácil de você adaptar para a sua região.